E aí galera, esse é um vídeo meio sério, digamos que sério, por causa dos problemas que teve no site de resgatar os códigos, códigos lá da Garena e tudo mais, no Free Fire E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o que vocês devem fazer, porque eu vou tentar ir no assunto mais rápido possível, e é sobre aquilo lá Tem muita gente reclamando assim, falando, me dá o cubo mágico Garena e não sei o que lá, sabe? Então eu vou mostrar pra vocês agora lá, vou mostrar agora aqui no Facebook da Garena, né? O que tá acontecendo Então eles sabem que o site não tá pegando, então provavelmente eles tiraram do ar ou fizeram alguma coisa pra colocar isso pra vocês, então gente, não fica reclamando, tá? Tem gente que é impaciente, né? Porque isso que é, né? Porque, me desculpa, né? Mas tudo acontece problemas, né? Então tipo, se você ficar reclamando, aí a culpa não é de ninguém, nem da Garena é a culpa Então tipo, gente, eles não vão roubar de vocês e não dar o cubo, não, eles vão dar sim o cubo Então é até amanhã, às duas da tarde, tá? Então, ainda vocês tem tempo, vocês podem dormir hoje, vocês podem tentar amanhã, tá? Porque eles vão consertar, talvez vai demorar também pra consertar Então tipo, provavelmente só amanhã que vocês vão poder coisar o cubo, mas fiquem felizes, porque pelo menos vocês vão conseguir tudo isso Pra quem não conseguiu o de ontem, né? O de hoje vai ser o dos cinco tickets de carnaval, né? Do Dharma Royale O pacote da Caroline, pra quem tem a personagem, né? Que eu acho que vai ser a roupa dela E o cubo mágico, então fiquem felizes que eles estão dando sim aqui pra vocês Deixa eu ver, tem gente aqui falando um montão de coisa, né? Mas tipo, não fiquem bravos, nem tristes com a Garena, nem nada Porque eles vão sim dar as recompensas, né? Então tipo, fiquem felizes, né? O que vocês devem fazer é ficar felizes, ó Esses são os códigos pra quem não entrou na fanpage, né? Da Garena, né? Mas provavelmente sim, porque olha que duzentas mil pessoas aqui Talvez tá reclamando, né? Aqui, ó, quem acha que a Garena só tá iludindo, curte, então tipo, gente, não fiquem bravos com ninguém, tá? Porque tipo, eles até, até tão estendendo o tempo pras duas da tarde pra consertar aqui pra vocês Então ó, fica tranquilo E também se você tipo, falar, eu quero agora e não sei o que lá, tipo, você, aí ninguém, ó Pra quem não tem dinheiro, né? Nunca teve um cubo mágico, né? Então tipo, é, esperar um pouquinho a mais não vai matar ninguém, né? Sério, não vai matar ninguém Esperar um pouquinho a mais, então tipo, gente, vocês tem que esperar, tá? É a única coisa que vocês devem fazer E, e tudo vai se consertar, tá? Então, é, 40 minutos atrás eles se pronunciaram e falaram aqui, ó Eles estão estendendo aqui para até amanhã Então, é, bom, foi esse mesmo vídeo, né? Então essas pessoas estão reclamando, eu não sei o porquê Porque tipo, é só esperar, gente, esperar um pouquinho, ó, pra quem nunca teve o cubo Esperar um pouquinho a mais pra ter é tipo, é muito, vale muito a pena Então não reclamem, tá? E também não vem xingando eu aqui no vídeo falando Você não falou nada e não sei o que Porque é vocês que estão, né? Exagerando demais, né? Então a Garena até estendeu o tempo, né? Tudo pra vocês Então, até amanhã vai estar tudo pronto, né? Eu não sei se hoje também, se você quiser esperar até a meia-noite de hoje Sei lá, talvez eles vão, é, consertar provavelmente hoje ou amanhã, né? Se não der hoje Então, bom, foi esse mesmo vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá? É, deixa seu like aí se você quiser, né? Esse foi mais um vídeo aqui explicando, né? O porquê que eles não estão Na verdade, eles não explicaram o porquê Mas eu acho que ocorreu algum erro, né? Deixa eu ver, ó Eles estavam, ó, pra restabelecer o site Eu não sei o que aconteceu no site, então, tipo, gente Talvez eles fizeram alguma coisa e deu errado, né? Então, até o próximo vídeo, né? Porque eles vão consertar isso, ó Pra você que tá aí preocupado em não conseguir, ó Dorme e não, provavelmente você não vai acordar até depois das duas, né? Então, você vai acordar, fica relaxado E você coloca os seus códigos que não demoram quase nada pra colocar Então, até o próximo vídeo, tá? E não reclamem mais, hein?